Música 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 O que você quer fazer um novo dia? E isso no fio. Como ela é o que eu estou falando? Se você quer fazer um outro dia. Compris. Você quer fazer um novo dia? Pessoas lá. Essa é a sua nova e outra. O que é isso? O que é isso?